E então, aeróbico em jejum, emagrece mesmo? Basicamente sim. O motivo para os aeróbicos em jejum serem tão efetivos é que as nossas reservas de gorduras estão vulneráveis depois de passar por um período de sono sem comer. A teoria é que logo de manhã, nossos níveis de insulina estão lá embaixo e as gorduras ficam assim desprotegidas. Ao fazer um aeróbico em jejum, esse horário você vai turbinar o uso da gordura como fonte primária de energia e aí vai queimar muito mais. Mas nem tudo são flores. Para que esse método funcione e você não queime massa muscular no lugar da gordura, você precisa fazer aeróbicos de baixa intensidade. Isso significa fazer no máximo uma caminhada em ritmo moderado e só. O maior erro das pessoas é que, com o tempo, elas aumentam a intensidade dos aeróbicos em jejum para queimar mais e a única coisa que elas conseguem é aumentar então o risco de usar a própria massa muscular como fonte de energia e interromper assim o uso da gordura. Além disso, não é uma prática que deve ser feita por todo mundo, nem sem orientação médica e nutricional. Ele pode te ajudar sim, mas também pode te fazer muito mal. Por isso, procure sempre orientação antes de iniciar e faça da forma correta para potencializar os seus resultados. Você já fez aeróbico em jejum? Qual foi o resultado que isso te trouxe? Comenta aqui para mim. E se você gostou desse vídeo, compartilha com os amigos. E se você gostou desse vídeo, compartilha com os meus amigos. E se você gostou desse vídeo, compartilha com os meus amigos. E se você gostou desse vídeo, compartilha com os meus amigos. O que é isso?